Fala pessoal tudo bem Walter Sintra a gente começa um novo projeto aqui que são os canteiros que eu tô fazendo e aqui não tinha nada tava essa terra dura aqui então tô forrando o solo com essa matéria orgânica essas folhas que tem bastante aqui no pé de banana ainda tem bastante ainda só que hoje não consigo mais já deu que tá os canteiros que eu vou começar a agrofloresta que é um prantio de consórcio de vases mudas então isso aqui já tava um pouco curtido aqui eu tô colocando depois eu vou fazer um buraco pô uma terra melhor mas quando o micro-organismo tiver pronto tiver mais úmido aí eu vou prantio um pé de banana pé de algodão e assim por diante eu vou fazer no consórcio de mudas então é isso logo logo aqui vai ter um prantio eu coloco um pé de banana em 22 metros um pé de banana e vou colocando outras espécies de plantas então é isso aí até o próximo vídeo tem de cedo todas as sete da manhã então é isso aí vai ficar aí novo projeto bastante matéria orgânica e a chocadeira uma das chocadeira dos ovos jabutinha gente até o próximo vídeo esqueça de dar um joinha curtir comentar é isso aí horas aí e aí e aí